E a gente fala de auxílio emergencial de 600 reais. A Caixa paga hoje uma nova parcela do auxílio emergencial para 4 milhões de brasileiros nascidos em setembro. Entre eles, 97 mil são beneficiários que fazem parte do grupo dos novos aprovados. Essa ajuda de 600 reais será acreditada em conta poupança digital social da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamentos de contas e compras por meio do cartão virtual. Trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família vão receber a quinta e última parcela do benefício a partir desta terça-feira com o mês final 1. Além disso, a partir de amanhã, as agências Caixa passarão a funcionar em novo horário, das 8h às 13h, para atendimentos essenciais. O banco reforça que não é preciso madrugar nas filhas, pois todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. Para você entender mais sobre essa notícia, clique no link abaixo. Eu sou a Eliminar, do Portal Norte de Notícias.